E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 5 carros que você simplesmente não deve comprar. A menos que você seja muito fã do carro, já conhece, já sabe dos problemas que ele tem, dos malefícios, aí beleza. Agora, se você só achou ele bonitinho ou baratinho, eu não recomendo que você compre nenhum desses carros que eu vou falar nesse vídeo. Então já deixa aqui o like, me segue no Instagram, arroba universodosautomóveis, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Em quinto lugar, nós temos o Ford Focus com câmbio automático, seja lá qual ano for, tá? Mas aqui no exemplo eu peguei um 2005, que é o mais baratinho, que mais pode enganar muita gente aí, tá? O motorzão 2.0, até que o motor não é ruim, o problema é o resultado no câmbio automático, que eu sempre falo. Ford não combina com o câmbio automático, quase sempre dá um problema, as peças são muito caras, tá? Potência de 140 cavalos, tem 19 kg de torque, então como eu falei, o motor não é ruim. Velocidade máxima de 195 km por hora, 0 a 0 de 12.2 segundos, então não é muito rápido, tá? Deveria ser um pouco mais pro porta o carro, mas tudo bem, o consumo é outro problema, tá? 7.5 km por litro, ou seja, o carro não é econômico, peso de 1.238 kg e a FIP tá em torno de 17 mil reais. Porém, como eu sempre falo, esse tipo de carro assim que o pessoal já sabe que é meio bomba, o preço cai bastante, tá? Fica bem abaixo da FIP. Então, às vezes a pessoa olha um carro desse, se completão, se interessa, mas realmente não vale a pena você comprar. Em quarto lugar, nós temos o Peugeot 406. E esse aí meio que de longe já dá pra você ver que é uma bomba que não é recomendável que você compre, tá? Ano 2001, aqui no exemplo, motor 2.0 com câmbio automático também. Você imagina se os Peugeot mais novos já são complicados com câmbio automático, você imagina o mais antigo, tá? São 135 cavalos, 18.7 kg de torque, velocidade máxima de 198 km por hora, 0 a 100. É muito ruim desse carro, vai? São 14.1 segundos, então o carro é devagar e o consumo também não é legal. Então, veja só, não esquecer que um carro que quebra bastante dá muito problema no câmbio automático e as peças são caras. Não esquecer essa parte, o carro não é muito rápido e ele também tem um consumo ruim. Então, uai, 7.5 km é bastante bebeirão pra um carro desse Porsche, tá? Peso de 1.335 kg e a FIP tá 12.600 mais ou menos. Só que, como eu sempre falo, esse carro dá pra pegar muito mais barato. Ela chega pra ser por 4, 5 mil reais, mas não vale a pena. Em terceiro lugar, só antes, não esqueça de deixar aqui o like ali embaixo para que eu possa continuar fazendo mais vídeos assim como esse. Bom, em terceiro lugar nós temos o Citroën Saara Picasso. Pois é, eu já vi muita gente quebrar financeiramente por causa desse carro, principalmente com o carro do exemplo aqui, que é um com câmbio automático. Pois é, no ano 2004, motor 2.0 e como eu falei, câmbiozão automático pra quebrar e não conseguir peças e se conseguir é bem caro, tá? Potência de 138 cavalos, 20 kg de torque, o que é bom pra uma minivan, né? E o estado máximo de 198 km por hora. O 0 a 100 impressiona, tá? Como eu falei, pra uma minivan isso é muito rápido. É 9.8 segundos, muito rápido mesmo. Consumo até que tá aceitável pro tipo do carro, né? São 8 km por litro, peso de 1.326 kg e a FIP tá em torno de 14 mil reais. Em segundo lugar, nós temos o Peugeot 307. E a pior das versões é essa aqui do exemplo do ano 2004 com motor 2.0 e câmbio automático, tá? Essa aí, olha, por mais que você esqueça de novo a parte dos problemas que pode dar no câmbio automático, vamos dar uma olhada no restante, tá? Consumo de 6.5 km por litro, ou seja, o carro bebe bastante combustível. Até outra versão que não é tão ruim, que seria a 1.6 com câmbio manual, também bebe bastante combustível. Então assim, esse é um carro que eu costumo não recomendar para as pessoas, tá bom? Bom, potência de 138 cavalos, são quase 20 kg de torque, nos dá uma máxima de 202 km por hora, 0 a 100 não é de lá aquelas coisas pra justificar o consumo. São 12 segundos 0 a 100, peso de 1.330 kg. A FIP tá em torno de 15.432 reais. Porém, o preço real desse carro é bem abaixo disso. Em primeiro lugar, nós temos o Renault Megane, pois é, mais um carro francês. Quando eu fui fazer esse vídeo, a ideia nem era ficar pegando tanto carro francês assim, eu só fui separando alguns carros e quando eu fui ver o roteiro, tava cheio de carro francês. Pois é, infelizmente, é difícil menos recomendar alguns carros francês, tá? Mas como eu falei, esse Megane tem uma versão boa, que é a 1.6 com câmbio manual. Porém, também tem essa versão aqui, que é a que eu não recomendo. Então, no exemplo, ano 2011, motor 2.0 com câmbio automático. Essa combinação aí, cara, pode ficar muito cara as peças. Então, potência de 138 cv, quase 20 kg de torque, são 197 km por hora de velocidade máxima. O 0 a 100 é mais ou menos pro estilo do carro ali, né? São 11.5 segundos, o consumo não é muito legal, é 7.9 km por litro. O peso de 1.335 kg e a FIP tá em torno de 26 mil reais. Mas como eu sempre falo, você consegue por muito menos do que isso. É isso aí, esse foi o vídeo. E se você aprendeu qualquer coisinha, por menor que seja, e ainda não deixou o like, eu peço que você deixe o like aqui embaixo para que eu possa continuar fazendo mais vídeos assim como esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixe aquele gostei. Então, falou!